A R3 Corda utiliza apenas dois ativos nativos para essas questões de compensação e liquidação, que é o XRP e o XDC. Olá, nesse vídeo eu vou responder algumas das perguntas que mais recebo nos comentários aqui do YouTube e também no inbox do Instagram, sobre o protocolo ISO 2122 e os ativos relacionados a ele. Bom, a primeira pergunta que eu mais recebo é O XRP não tem se movido de preço há algum tempo, independente das boas notícias associadas à Ripple. Por que isso? E a resposta para essa pergunta é simples, tá? Pelo simples fato de o XRP não ser um título da Ripple. Nós não veremos uma ação significativa de preços até que essa implementação do principal caso de uso ativo, que é liquidez e compensação de pagamentos de alto valor, seja implementada 100%. E a segunda pergunta que eu mais recebo também é Países ao redor do mundo já adotaram o HVPS, que é o sistema de pagamentos de alto valor, e também o RTGS, que é a liquidação bruta em tempo real, juntamente com o protocolo ISO 2022. Mas por que o XRP não se moveu com essa implementação? Bom, simples, porque esse RTGS, o HVPS, que é a mesma coisa, e o protocolo ISO 2022, atualmente não usam livros distribuídos baseados em liquidez, contratos inteligentes, para facilitar essas operações diárias, exigindo assim que eles realmente comprem e usem os ativos digitais correspondentes aos seus livros contábeis nativos. Então, assim, eles ainda não estão usando esse sistema, esse ambiente blockchain para realizar as transações. Uma vez que esses livros distribuídos estejam totalmente operacionais e regulados com clareza global, começaremos a ver mais instituições migrarem para o ambiente totalmente baseado em tecnologia de razão distribuída, onde eles podem começar a realizar essas transações baseadas em serviços públicos dentro desse ambiente blockchain. E, consequentemente, isso fará com que o fluxo de dados seja amplamente melhorado, igual a gente fala que a ISO 2022 é sobre dados enriquecidos fluindo entre esses blockchains, permitindo essa interoperabilidade rápida entre os mercados e redes, e, principalmente, a liquidação instantânea de derivativos e pagamentos. A terceira pergunta que eu mais recebo também é a questão da Chainlink, tá? A pergunta é, com o anúncio da utilização da tecnologia de razão distribuída pelo Swift, eles apenas citaram Chainlink, R3 Corda e Quorum, por que eles não mencionaram o XRP Ledger e a rede Stellar? Bom, sobre isso, é que o anúncio, esse anúncio dado pelo Swift, ele foi realmente para expressar que eles estavam utilizando essas duas tecnologias para fins de infraestrutura. Chainlink e Quorum, elas servirão como um mecanismo de interoperabilidade, conectando o Swift a um ambiente blockchain, permitindo essa execução das CBDCs. Contudo, a Quorum, a Chainlink, elas não resolvem questões de liquidez, compensação instantânea de pagamentos, ponte e conversão instantânea de moedas através de um mecanismo de câmbio. Acima disso, o ERC-20 da Ethereum, ao qual o Quorum está vinculado, ele não é adequado para esses fins de liquidez de pagamentos transfronteiriços, devido ao referido ativo não ser agnóstico por natureza quando se trata de pagamentos. É por isso que aquele teste transfronteirizo com o DLT da Quorum falhou miseravelmente lá com o Swift. Agora, a R3 Corda, sendo testada pelo Swift através da sua sandbox, diz para nós, obviamente, que eles precisam utilizar seus tokens nativos para essencialmente executar essa tecnologia ligada ao referido ledger. E sim, a R3 Corda utiliza apenas dois ativos nativos para essas questões de compensação e liquidação, que é o XRP e o XDC. A quarta pergunta que eu mais recebo é assim, ó, o pessoal pergunta, Jazz, mas eles não podem simplesmente criar outra moeda para substituir o XRP e o XLM para pagamentos? E a resposta, em primeiro lugar, é que o XRP desempenha o ODL, que significa liquidez sob demanda, para resolver esses problemas de liquidez. A Ripple possui a patente da tecnologia, e a Rede Estela foi constituída a partir da codificação desse utilitário XRP. Ambos os tokens atendem aos critérios devido à sua utilidade, sendo agnósticos e totalmente em conformidade, não apenas com a ISO 2022, mas também com o DTI, que é aquele identificador de token digital e a sua respectiva funcionalidade blockchain. Então, a resposta para isso é o seguinte, que não existem outras soluções baseadas em liquidez escalável que possa fazer o que o XRP ou o XLM fazem. E não há qualquer outra instituição que tenha essas conexões que as duas têm. Veja quantas conexões que a Ripple fecha mês após mês, ano após ano. Você pode considerar a Ripple uma empresa multinacional, uma empresa global. Ela está em todos os cantos. E Stellar também. Tendo respondido a essas quatro perguntas mais frequentes, é importante destacar as seguintes questões quando o assunto é Ripple, XRP, XLM, Stellar, XDC, a R3 Corda e a própria ISO 2022. E as perguntas que precisamos nos fazer é o seguinte, o que essas tecnologias fazem? Quem pode competir com esse XXX? Como e por quê? O que significa agnóstico? Quantos atendem a esse critério de uma perspectiva de moedas transfronteiriças? Quantos DLTs com seus respectivos ativos nativos são projetados para conversão instantânea de moedas? Câmbio, que significa lá o fórex. Compensação de derivativos, pagamentos e liquidação instantânea ao mesmo tempo. Todas essas funções juntas no mesmo ativo. As instituições já estão livres para proceder com o uso desses ativos digitais para esses fins? Já foram aprovadas as regulamentações para permitir que as instituições adotem legalmente os livros distribuídos, a tecnologia de razão distribuída e implementem a utilização total? Será que entenda os objetivos que as instituições estão tentando alcançar com esses DLTs e seus ativos nativos? Simplificando, faça sua pesquisa e entenda no que você está investindo. Seja paciente. O período de coexistência de mensagens antigas e novas começa agora, nesse mês, e vai até o final do ano de 2025. Acontecerá assim que todas as peças regulatórias forem colocadas no mesmo lugar. Não se preocupe com o preço. Entenda a magnitude e a importância desses ativos estudando e pesquisando. Se você é novo no mercado de ativos digitais, não sabe o que está acontecendo ou como isso te afeta, não deixe de checar o meu website e programa MCP, onde eu compilei o passo a passo para você navegar neste mercado de forma segura e responsável. O link vai estar na descrição. Vejo você no próximo vídeo e até mais. Tudo o que o site diz é que sua organização é nova e é sediada em Zug, na Suíça. Eles ainda não listaram quais são as empresas e indivíduos que compõem essa aliança, mas afirma que a CBA é essencialmente uma extensão da Aliança Auriga AG, que também é localizada na Suíça. O objetivo da Auriga Alliance AG é desenvolver, fabricar, comercializar e vender produtos nas áreas de telecomunicações e tecnologia da informação, como também prestar serviços nessas respectivas áreas. A Auriga Alliance pode participar de outras empresas, bem como adquirir, explorar, gerenciar e vender direitos imobiliários de propriedade intelectual, criar subsidiárias e filiais na Alemanha e no exterior, como também realizar todos os atos legais que a finalidade da empresa possa implicar ou que sejam adequados para esses fins. Basicamente, eles podem ajudar as empresas do início ao fim em assuntos que vão do jurídico ao gerencial.